Olá pessoal, primeiramente eu gostaria de ressaltar que estou distante da equipe, por isso eu vou retirar a minha máscara. Eu sou a nutricionista esportiva, doutora Nathana Zabini, e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre nutrição após os 60 anos. Em todas as faixas etárias, o nosso corpo reage de forma diferente. E após os 60, podemos ter dificuldades na mastigação, dificuldades em engolir o alimento e também apresentar intestino preso. Devido ao baixo consumo de fibras alimentares, encontrados na tâmara, na ameixa, no psyllium, o baixo consumo de água e a falta de atividade física também leva ao intestino preso. Por isso a nossa alimentação deve ser adaptada. Procure sempre observar a bula do seu medicamento, pois ali você vai encontrar o item interação droga-nutriente, pois dependendo do alimento que se consome próximo a ele, esse medicamento terá baixa absorção. Um exemplo é o medicamento para mal de Parkinson, o Prolopa. Quando consumido e próximo às refeições ricas em proteína, ele tem baixa absorção. Sendo assim, fique atento às bulas. Os utensílios também podem ser adaptados. Para quem tem mal de Parkinson, existe a caneca com duas alças, que ali você vai ter mais autonomia e segurança ao se alimentar. Os cuidados também aumentam. E fique atento para não ter intoxicação alimentar. Observando sempre o local de compra, se ele é um local seguro e limpo, as embalagens, se não estão amassadas, pois as latas, quando estão amassadas, elas podem provocar o botulismo e levar até mesmo à morte. E observe sempre a data de validade dos produtos. Agora que você já sabe sobre alterações, adaptações e cuidados após os 60 anos, Anote aí alimentos para evitar o mal de Alzheimer, que é a perda de neurônios e melhorar a sua memória. Inclua alimentos ricos em selênio, encontrado no germe de trigo, Adicionando ali na salada de fruta, na salada com verduras ou na sopa. A castanha do Brasil, mais conhecida como castanha do Pará e frutos do mar, se você não tiver restrições com esses alimentos. Adicione alimentos ricos em ômega 3, azeite de oliva está virgem, linhaça, abacate, peixes como salmão, atum ou sardinha, mas de preferência que sejam naturais. Nada de enlatados, pois os enlatados, eles causam o mal de Alzheimer, o excesso de alumínio na alimentação. Sendo assim, substitua a panela de alumínio por panela de inox livre de níquel, ou panela de cerâmica. Evite alimentos industrializados, pois no forro das embalagens apresentam também o alumínio. Desta forma, você vai se alimentar muito mais saudável, consumindo alimentos mais naturais. Se você quer começar a ter uma alimentação mais saudável, comece descascando mais e desembalando menos. E aí Obrigado.